e aí galera 84 metros tem umas asas branca de 84 o apoio aqui não tá muito bom que eu tô colocando na moto puxar o momento aqui para 80 e aí e aí e tem aquela e tem aquela tem aquela nessa daqui os dirお pênalti da galera ontini pb testado 84 metros a imagem não ta muito boa já fiz uma baixa de ronza branca 84 metros ali vamos ver que ela aguanta 47 na parra galera é galera eu regulei essa luneta aqui regulei essa luneta aqui hoje até 90 metros 90 eu tinha regulado pelo sterlok pro mas não deu muito certo não não deu certo tava dando dois dots lateral e quando eu regulo certo mesmo galera não da dot lateral quando eu regulo atirando eu boto alva a minha luneta ta de 40 metros pra frente eu boto alva 40, 50, 60 70, 80 eu boto de 10 em 10 metros o certo é de 5 e 5 né eu boto de 10 em 10 sempre eu to fazendo a toucaia as metragens quase certas é e o o slogan utilizado aí o 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 do nt né a velocidade da arma tá 280 185 nessa variação aí eu não tiro o celular muito galera do e do escopo can aqui porque eu vi de ficar ruim quando tira aí por isso que eu não mostro muito importante nós também que eu tô caçando por essa questão ali ele tá 46 metros que ele pediava ali varia 46 e dependendo de onde o bicho senta beleza vamos chegar de conversa e esperar alguma coisa e ver se desse alguma pomba aí eu já peguei uma pomba voante já tá bom demais e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu posicionei os chamariz ali. Mas já está bem sentando aqui, galera. Olha o tempão hoje como é que está. O tempão hoje está formado demais para chover. Estou achando que eu vou me embora antes que essa chuva caia. Vou esperar aqui só mais uns 10 minutos. Ver se senta mais alguma coisa aqui, galera. Se sentar. Já era. Isso aqui é o coiso. Vamos lá, o tripé. Teve um escrito que o pó grosso tripé é bom aqui. Isso aqui, galera. Parafusei na carabina. Tem um parafuso aqui debaixo. Isso aqui solta da peça. Isso aqui, ele chacoa para lá e para cá. Top demais. Tem um banco aqui, ó. Você está doido. Se eu fosse bom de tiro mesmo, pegava mais. Mas não sou. Resultado. Resultado. Resultado.